Fala galera, a Chibata, beleza? É conhecida! Mas vamos falar do esporte porque tem muita notícia aí acontecendo nesta reta final da temporada. O Kaique, torcedor, ele mesmo, que tem contato com o esporte até o final da próxima temporada, parece que não fica no esporte no ano que vem. O Kaique aí, a informação do Globosport.com, na matéria há a situação do Kaique, que chegou no esporte do futebol dos Emirados Árabes, aqui não conseguiu render, jogador de 34 anos, conseguiu fazer 24 jogos pela equipe rubro-negra, 5 gols e 1 assistência. Porém, o Kaique aqui não conquistou a torcida do esporte e, infelizmente, não conseguiu ajudar tanto o ataque rubro-negro. Com Claudinho Oliveira, o jogador recebeu a oportunidade para ser titular, mas, nos momentos que o esporte precisou da precisão do atacante, infelizmente, ele não conseguiu ajudar e é por esses e outros motivos que o Kaique não continuará na Ilha do Retiro no ano que vem. Além disso, parece que o ataque do esporte, principalmente, está se desfazendo. O Javier Paraguez, o Búfalo, em um vídeo postado pelo seu barbeiro nas redes sociais, acabou saltando que o Búfalo está de saída. Irá pegar o voo, retornando aí, possivelmente, para o Chile, o seu país de origem. Se despediu do atleta, do centroavante rubro-negro, centroavante de 32 anos, conseguiu aqui no esporte, durante 36 jogos, 8 gols e 2 assistências. Mas, além disso, não conseguiu conquistar também a torcida rubro-negro e o Búfalo deixou até um presente, parece um vinho, algo do tipo assim, para o seu barbeiro que se despediu do centroavante chileno, o Javier Paraguez. E já falando, fugindo um pouco da barra do esporte, mas entrando num assunto aqui que envolve o clube pernambucano, vamos falar do adiamento aí, pelo menos a remarcação que ocorreu entre a partida de Vila Nova e Brasiliense, pela semifinal da Copa Verde. O jogo que seria no dia 5, neste sábado, mudou de data e acontecerá na próxima quarta-feira, dia 9. Com isso, o Vila Nova entrará em campo com sua equipe dita titular contra a equipe do esporte. O esporte que tem a missão de vencer o Vila Nova fora de casa, por um placar expressivo aí, precisa dar uma goleada na equipe do Vila Nova, vencer aí, pelo menos por 5 ou 6 a 0, e torcer para que o CRB vença o Bahia e também por um placar expressivo. Vale salientar que a equipe do CRB não vence o Bahia há 20 anos, pelo menos. Então é uma missão complicadíssima aí para o esporte retornar à Série A. O CRB, torcedor, já deixando claro aqui, o CRB que demitiu o técnico Daniel Paulista. O treinador postou nas suas redes sociais que, em uma reunião com a diretoria do CRB, ele acabou sendo comunicado que estava sendo convidado a deixar o clube, vamos dizer assim. O Daniel que fez uma bela campanha com a equipe do CRB, pegou o time na zona do rebaixamento e conseguiu deixar o clube de regatas do Brasil na décima colocação, evitando que o CRB caísse para a Série C. E por sinal, o CRB conseguiu uma vitória fora de casa contra o esporte. A única derrota que o esporte tem fora de casa é contra a equipe do CRB. Também trazendo para você aqui, torcedor, que é intrigante essa situação, por quê? Porque no dia 26 do mês passado, 26 de agosto, o Daniel Paulista publicou nas suas redes sociais que estava renovando com o CRB. E por méritos, por todos os motivos que eu citei aqui anteriormente. E ontem, no dia 3 de novembro, publicou nas suas redes sociais a questão do desligamento. Então, por isso que é tudo suspeito essa situação. E trazendo aqui a informação para você também, que gosta de acompanhar, passar nervoso aí com o esporte de Recife, o jogo de domingo do esporte contra o Vila Nova, às 6h30, 18h30. Então é isso, torcedor. Um apanhado aqui sobre saídas do esporte de Recife, Búfalo e Kaique. A questão do Vila Nova e do Brasiliense. A questão aí da remarcação da partida para a próxima semana. E um apanhado também sobre o CRB. Um time que possivelmente colaborará ou não para o acesso do esporte. Ou não acesso, na verdade. Então é isso, torcedor. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre todo esse apanhado aí, dessa situação que envolve o esporte de Recife, diretamente ou indiretamente. E todo mundo já sabe, né? Para postar esporte da sorte, meu amor. Eu sou o Will Underline Thiago Dozo nas redes sociais. Um abraço, muito obrigado e valeu. Fala, galera. Chibata, beleza? É conhecida.